Roberto Alcântara, seu canal informativo e eclético. Hoje, queridos, vou falar sobre o assunto que tá aí na mídia, tá em todos os portais, Twitter, Face, YouTube, tá em todo lugar. Estou comentando a respeito da gafe que a Globo fez com o intermédio do G1. Fazendo um comentário muito triste sobre uma criança que é inocente, que não sabe o que é direito, o que é esquerda, o que é Globo, o que é Bolsonaro. A parte dele é querer vibrar com o Brasil e até sair com o presidente. É o sonho de toda criança, que ele não queria. Então, esse menino foi participar do desfile em carro aberto com o presidente e a Globo, por através do seu portal G1, fez um comentário lamentável nessa guerra entre eles. Estão em guerra e parece que vale tudo. Não é assim. Sabemos que não é desse jeito. E foi esse o comentário. Moleque imbecil. Vai se alfabetizar. Olha que terrível. Fala-se tanto na Globo de ética, de profissionalismo e a gente sabe que não tem. Por debaixo dos panos é tudo a mesma coisa. Tudo pensando em dinheiro. Tudo começou quando Bolsonaro já era candidato e a Globo foi contra, apoiando os candidatos de esquerda. Todo mundo se lembra disso. Por internet, quando Bolsonaro assumiu, ele também tirou toda a verba da Globo e como de outros canais. E se aproximou, como a gente sabe e tem visto aí, do SBT através do seu dono, o Silvio Santos. Então, essa guerra vem contínua. A Globo dispara e aumenta tudo a respeito de Bolsonaro. E Bolsonaro, por sua vez, também fala tudo que a reportagem da Globo faz. É fake e é errado. Então, nessa briga aí, está sobrando até para a população. Então, queridos, vejam o filme, vejam o vídeo, vejam o vídeo também exclusivo que eu coloquei do menino falando a respeito da felicidade dele, do que ele achou de ter passeado com Bolsonaro. E dê sua opinião sincera a respeito disso. Esqueça, direita e esquerda. E dê, será que vale tudo mesmo nessa luta? Um abraço, até o próximo vídeo. Hoje foi o melhor desfile de todos, porque isso nunca tinha acontecido na minha vida. Eu conheci os políticos, andar no carro do Bolsonaro, poder ver as viaturas de perto. Poxa, foi um dia muito legal. Poxa, foi um dia muito legal.